Olá, seres desconhecidos, quem os fala é o Nurbi, bem-vindos a mais um vídeo de Magitex 7. Mas galera, em off eu fiz algumas coisas, ok? E vocês podem até ver na tela um monte de coisa dessa cena aí, né? Aqui eu acabei de pesquisar algumas coisas, né, enquanto eu tava assistindo aqui uma TV, rapidamente. Porque geralmente eu gravo depois que eu assisto uma série aqui minha, entendeu? Então eu vou falar, né, porque não falar, quer dizer... É, eu tava assistindo Friends, ok? Exatamente, eu assisto Friends antes de gravar. Porque eu chego da escola, almoço, assisto Friends enquanto almoço, termino de almoçar, termino Friends. E aí depois eu vou, eu venho gravar, ok? Ok, beleza, então tipo, já pesquisei muita coisa, ok? Bastante coisa, bem, vou até guardar essa minha coisinha aqui. E não foi só isso que eu fiz, né? Eu tô querendo continuar lá no Talcraft pra poder chegar naquelas pesquisas ali muito interessantes que eu tô querendo, né? Pra poder continuar. Ah, ok, deixa eu só ver aqui uma coisa. Porque isso aqui nunca tá pronto, sério. Porque ele demora muito, olha isso. Tem agora um que tem um quintuplamente, já tem que chegar no sextuplamente. Nossa, é muita coisa. Aqui tá parado um quintuplamente. Ok, né, vamos pular aqui, vamos pular, ok. E off, eu não sei por que eu vim pra cá. Ah, tá, tá, também tem uma coisa que eu fiz aí. E off, eu comprei aqui mais esse terreno, como eu disse que eu ia fazer, né? E ele vem até essa quina aqui. Isso, vem até essa quina aqui, beleza. Ah, o que mais que eu fiz? Eu farmei muita pedra reforçada. Assim, tipo, poderia ter farmado mais, ok? Mas, por enquanto eu achei melhor não farmar assim tanto. Caraca, acabou a energia aí. Aqui sempre acaba a energia, sério. Tô botando aqui pra fazer mais pó de pedra, né? Como vocês podem ver, porque... A gente vai precisar bastante de pedras reforçadas. E provavelmente em off eu vou ter que fazer mais. Ok, ok. E beleza, deixa eu mostrar aqui a pequena quantidade que eu tenho. Tipo, é pequena, tá? Não tô sendo irônico mesmo. Porque, realmente, a gente vai precisar de bastante. Ó, reforçada. Ó, 160. São dois packs de e-mail, se eu não me engano. Então, vamos... É... Lá, 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 lá. Fala muito é, né, velho? Acabei de perceber isso. Industrialcraft praticamente pronto. Só precisa do cabo. Cabo universal, né? Produção de pedra também. Então, já podemos passar uma página. Página 3. Página 3. É, eu acho que não consegue passar, né? Caso eu tenha alguma ideia, né? Vai ser na página 3. Vamos passar aqui. Vamos colocar aqui... Towncraft. 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 Não sei se é isso certo, né? Então, vamos deixar aí. Ok, ok. Certo. Primeiro passo é revolucionar o Towncraft. Mas vamos dar uma olhadinha aqui no Big Reactors. Como é que tá? Big Reactors. Como está aqui o nosso processo de desenvolvimento deste alojamento de reator? Fácil. Ok. Eita, puxa aqui. Como é que eu vou aplicar já, meu amigo? Ok, isso aqui. Beleza. Já podemos até deixar esse crafting aqui automático. Vamos ver se eu consigo já fazer um mini reatorzinho que já vai ser bem interessante. Ah, eu também automatizei o andame, ok? Ok, beleza. Vamos voltar aqui para alojamento. 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 Beleza. Você vai ser feito com... Primeira coisa, você tem que automatizar isso aqui. Automatizado. Vamos fazer aqui uma, né? Aí já tem o material. Adoro quando tem o material. Isso aqui eu vou deixar no meu sistema, mas também vou ensinar ele a fazer caso. Não, não vou ensinar a fazer não. Na verdade. Isso aqui tem, isso aqui tem, isso aqui. Agora, né? Vamos ver aqui. Opa. Já sabe fazer, ótimo. Já vou tentar fazer um, tomara que eu tenha. Não tenho, ok. E depois disso é só isso aqui, né? Faltou os triplamente e essa coisa aqui, né? Ah, vaso de pressão do reatu. Caramba, velho. Ok, vamos deixar aqui esses craftinhos aqui e já vamos pedir alguma coisa, né? Além de pedir... Opa, eu acho que aconteceu alguma coisa aqui de que tá lotado de novo. Nossa, sacanagem, meu amigo. Jonas é meu amigo. Jonas é meu colega. Eu vou fazer com o Jonas o que eu, o Jumento, tô zoando. Eu acho que eu vou vir pra cá, pra cima. Acho que aqui é um bom lugar pra colocar. Ah, mas aí... Ah, calma aí. Deixa eu colocar desse lado aqui mesmo. Vai você pra lá. Mano, eu queria muito que esse... Isso já tá atualizado nas próximas versões, né? Mas, tipo assim, se eu tiver esse bloco aqui, ó. Laboratório de bloco no inventário. E tiver um espaço vazio, tipo minha mão aqui. Eu vou clicar com o botão scroll, né? A rodinha do mouse. E ele vai vir pra minha mão. Não tenho essa versão, que isso é ruim. Isso é muito ruim. Tá, deixa eu só ver aqui. Eu acabei de ver que eu fiz uma coisa errada, né? Pronto, calma aí. Não, tá certo. Ah, é aqui, ó. Beleza, vem você pra cá. Vai vir pra cá. Ok. Então... E aqui, então. Vai ter isso aqui, ó. Vou precisar de... Quatro interfaces e um molecular, não sei o quê. Vamos pedir por aqui, não é? Porque... Sim. Ok. Até agora eu não paro de descer coisa do TalkCraft, véi. Ó, molecular. Vou precisar de um desses. É bom que já vem até o cartão de aceleração ali, né? Que eu vou utilizar. Ok. Já pode me mandar fazer aí. Enquanto isso tá sendo feito, eu quero cinco desses. Faça mais quatro e-premio, tá bom? Um desses quatro. Clicuei uma vez a mais ali, foi... Tudo sob medida, entendeu? Vamos ver quantos que eu já tenho. Quantos que eu já tenho. Não apareceu nenhum. Que coisa... Ah, tá. Porque tá fazendo isso. Beleza. É porque tudo aqui já é coisa armazenada. Eu não tinha visto que tinha esse processador. Além disso, eu vou precisar de um interface. Eu saí sem querer. Ok. Interface. Tá de quatro, na verdade, né? Três é pouco demais. Beleza. Quatro. Vamos pegar aqui também um pouco de cabo denso, né? Denso. Aqui eu acho que eu vou continuar seguindo esse esquema aqui. Desse cabo aqui. Dez eu acho que vai ser mais que o suficiente. Agora vamos voltar lá para o aceleração. Cartão de aceleração. Tenho meus cincos. Meus cinco. E vamos voltar para o denso. Vamos ver o que está sendo feito. Isso aqui, beleza. Isso aqui também está sendo feito. Não armazenado, armazenado. Só está fazendo isso aqui, só. Qualquer coisa. Porque o restante é moleza. Tá. Enquanto está sendo feito, vamos já ir colocando aqui os interfaces no lugar. Ah, mas eu vou necessitar do... Verdade. Eu vou necessitar do cabo de uma maneira ou de outra. Vamos ver se tem algum espaço para eu entrar aqui. Vai ser por aqui, né? Eu acho que eu posso colocar os cabos aqui, ó. Coloco um aqui. É, acho que eu posso colocar assim. E um vai vir... Calma aí, galera. É, só coisas na mão mesmo que eu consigo detectar aqui. Tá denso. Denso. Oh, mano. Tá difícil hoje. Denso. Oh, moleque. Oito é o suficiente por enquanto. Ó, eu vou precisar de um deles aqui. Isso. Outro deles aqui. Aí vem outro aqui. Outro. Ok. Onde mais? Aqui, né? Caramba. O destroço, velho. Aqui. Pronto. Creio que tá tudo certo. E é só colocar os interfaces. E também, né? O... Molecula. Caramba, o Molecula não tá na minha mão, velho. Caraca, Molecula. Não sei que tava. Ok, ok. Não criamos pânico. Vamos colocar aqui os interfaces. Eu já usei bastante interfaces, viu? Nas séries que eu faço. Mas, mano. Eu sei que tá batendo recorde de interfaces. Porque os craftings usam muitos outros craftings. Por exemplo, os painéis solares. Eles estão, tipo, ocupando os dois interfaces inteiros, praticamente. Ok. Vamos ver se eu consigo agora fazer o... Alojamento, né? Alojamento. Eu sei que tem a ver com o reator. Então vamos pegar aqui reator. Isso. Essa coisa aqui. Eu preciso pedir alguns, né? Mas eu vou, por enquanto, só pedir um. Nossa, vai fazer ainda pra fazer um monte de coisa. Vamos pegar aqui essa Tezul, né? Clicar. Ah, bom. Vamos ver aqui. É bom até. Ok. Eu gosto quando vê essas pepinhas. Porque as pepinhas vão ser bem úteis no futuro. Mano, eu já tenho que, ó. Limpar aqui meu sistema de novo, galera. E eu deixo acumular pra depois limpar tudo de uma vez. Colocar ali pra ele ser puxado e tirar os encantamentos. É isso que eu falo de limpar, né? Vai ser puxado e colocar os equipamentos. Caramba, olha isso. Tem muito oro aqui. Prato estranho. Enxofre. O que é isso? Ah, cobalto. Cobalto. Chumbo. Barlite. Papatita. Ok, né? Ok. Fazer o quê? Meu... É, com certeza ainda tá fazendo, né? Porque isso aqui demora. Porque no compressor. O compressor demora. Temos que colocar ali. Eu vou logo colocar até. É... Coloca aqui, ó. Vamos ter que automatizar, certo? Certo. É... Velocidade industrial crash. Não. Vou só colocar aqui. Melhoria. Melhoria. De. Velocidade. Provavelmente esse reatou, galera. Nós não iremos fazer hoje, ok? Porque olha a quantidade de coisas que vai necessitar, tá ligado? Vou ter que deixar o PC, tipo, ligado umas 5 horas. Pra fazer esse tanto de chumbo e tal. Ou eu faço os upgrades. Que é... Vamos até dar uma olhada aqui, ó. Tô ligado. É... Eu não sei, né? Velocidade mesmo. Porque antigamente era Overclock Upgrade. Velocidade. Nossa, mas que pai, né? Essa coisa aqui. Eu sei que é do Industrial Craft. Ou tá aqui? Não. Não tá aqui. Tá. Vamos ver aqui. Industrial Craft. Mano, eu tava vendo o YouTube, né? E eu vi lá que tem... Olha. Que interessante. Broca de Legion. Na minha época eu não tinha essa coisa, não, véi. Vem com Fortuna. Não. Não era Fortuna? Fortuna. Caraca, que louco. Eu tô precisando de uns iridium, na verdade. Depois eu vou ver aí se o povo me vende, né? Não tem mais essa porcaria aqui de Molecular. Eu acho, né? Eu acho. Minério de Ozium. Não precisa de mim iridium. Nossa. Isso aqui é muito bom. Só que, né? Não tem como fazer. É o Crusher. O Crusher do... Não sei. Que mod é esse? Imersível, eu acho. Crusher. Ó, não tô vendo nada aqui do Imersível. Agora vamos ver aqui por Esmagador, alguma coisa desse gênero. Foi mal que tá aparecendo meu negócio. Esmagador. Esma... Esma... Triturador. Imersível. E o Craft. Pode ser também triturador. Triturador. Opa! Opa! Mecanismo. Ah, tudo ali no mecanismo. Tinha que ter esperança, né? Pode ser também... Eu não sei mais nada. Pulverizador pode ser, né? Pulverizador. Ah, só tem esse mesmo. Realmente... Ok. Vamos voltar aqui ao Industrial Craft, né? Que era o... O primordial era isso. Industrial Craft. Ok, no Industrial Craft tem os upgrade... As melhorias, né? Que... É isso que eu quero. Atualização de velocidade. Fácil, fácil. Isso aqui que é chato, né? Pomei. O link do refrigerante é feito com... É feito com... Beleza, legal. Muito bom mesmo. Ok. Eu vou ver no YouTube, ok? O link do refrigerante. Mano... Não faço a menor ideia como faz isso. Eu vou ver no YouTube hoje, galera. E aí eu... Ok. Ok. Na próxima velocidade, provavelmente, nós vamos fazer essa velocidade aqui do Industrial Craft. Certo. Provavelmente aqui já tá feito o meu negócio do reator, né? Reator. Isso. O vaso do reator. Nunca vi uma coisa dessa. Ok, ok, ok. E também ele precisa de Triple... Não sei o que, não sei o que. Triple Cobblestone. Agora que a gente nunca mais vai conseguir essas coisas aqui mesmo. Nossa, é verdade. Se eu tirar, já vai... Nossa. É pelo bem da ciência, meu amigo. Triplamente. Eu tenho bastante triplamente. Aqui, né? Pela ciência, pela ciência. Cadê o triplamente? Tá aqui, não é? Isso aqui é o doplamente. Isso aqui é o doplamente, não é? Tudo que eu peguei aqui foi... Ah, isso aqui é quadruplamente. Vamos. Triplamente. Isso aqui é triplamente. Triplamente. O quê? Pedregulho. Calma aí. Pedregulho. Triplamente. Triplamente. É, ok. Eu acho que essa quantidade aqui, por enquanto, está suficiente. Caso necessite mais, né? Já sabemos onde arranjar. Ok. Ok. Não, mano. Eu tenho mania de clicar ali, vai, sem querer. Principalmente quando eu não tô gravando. Quando eu não tô gravando. Eu tô, tipo, olhando uma outra coisa aqui, ao mesmo tempo, entendeu? Beleza. Já sabemos fazer o alojamento do reator. Agora nós vamos precisar, tipo, um bilhão desses. Eu não tô zoando. Tipo, é bastante, ok? Vamos ver aqui, ó. Alojamento. O que que é meu? Alojamento. Alojamento, eu vou precisar também desse. E esse aqui, ele é feito com esse e... Entendeu? Eu vou precisar desse aqui, que é o de turbina. E ele faz... Com seis desse, ele vai fazer dois. E esse daqui faz quatro com esse tanto de coisa, entendeu? Caramba, mano. Eu vou mandar logo fazer aqui uns dois packs de alojamento. Alojamento. Vai usar um chumbo muito alto. Tá, os dois packs é quantos? Duzentos, vai. Duzentos é a quantidade, meu amigo. O quê? Ah, nem tem pedra reforçada. Então eu vou ter que fazer em off também bastante pedra reforçada. Eu vou ver se no YouTube tem alguma forma de automatizar a pedra reforçada, cara. E eu acho que eu sei até uma forma de cabeça. Porque eu vou automatizar em vídeo, né? Tá faltando chumbo. Beleza, chumbo é modo de conseguir. Chumbo. Aqui tem um pouco de chumbo. Aqui tem esse outro tipo de chumbo, que eu não sei quais estão sendo fabricados, entendeu? Pode ser também lead. Liad. Olha esse tanto de lead que tem aqui, meu amigo. Lead aqui também. Lead em todo lugar. Lead aqui, lead acolá. Ah, eu vou aproveitar e fazer uma coisa. Ok, é... O que eu tô fazendo, né? O que eu tô fazendo aqui? Ok, vamos primeiro queimar isso aqui. Ele vai virar outro. Certo, certo. E eu vou mandar ele vir pra cá. Mas eu acho que eu não tô... É, aqui eu tô colocando outro chumbo, não tô? Tô colocando do Industrial Craft. Por isso que tá indo do outro. Faz sentido. Ok, eu vou tacar isso aqui aqui e isso aqui aqui. Vou deixar ele ser processado. Não tá entrando. Ah, que susto. Eu pensei que não tava os minérios indo pra ali, véi. Você ia falar. Pelo amor de Deus. Eu vou pegar aqui um... Vou fazer uma máquina do Industrial Craft... Do Manufacturer Reloaded, né? Mine... Não. Mi... Mine... Factory Reloaded. Ele é o... Banco de Máquina, não. Plantador, não. Buscador, não. Colhedor, não. Ranchero, não. Não, vai sair de baixo pra cima. Não, não, não. Não. Não, não. Que isso? Colocador de blocos, não. Colocador de blocos, não. Não. Calma aí, quando eu achar aqui, eu vou praticar não, né? Que isso? Colocador de blocos, tá bloqueado. Ok. Unificador, é esse daqui. Eu tenho quase certeza que é esse. Vamos só ver o que tá faltando. Tá faltando tudo. Vou precisar por unificador, que eu acho melhor. Un-i-fi-cador. Isso aqui mesmo. Vou precisar disso aqui. Vamos ver o que tá faltando. Olha. Bom. Tá, enquanto isso, galera. Vamos mandar fazer chumbo aqui, velho. Na moral. Chumbo. É mandar fazer isso aqui de chumbo, porque eu vou usar muito, né? Eu não posso deixar a máquina sem fazer nada, por enquanto. Vamos fazer uns 40 aí. Tá ali, bugou, né? Toda vez que aquela imagenzinha ali fica daquela forma, é que tá bugado, ó. Assim já não tá mais bugado. 40 me parece bom. Beleza, vai fazendo uns 40. Enquanto isso, vamos voltar aqui para o unificador. Se eu não me engano, é essa máquina. Eu posso estar enganado? Posso. Ok. Vamos precisar disso aqui. Vai lá. Ah, sério, mano? Electron. Faz algumas 10 aí. Ok. Quanto tá fazendo? Vamos ver lá. Eu vou precisar de comparador de redstone, né? Com. Comparador de redstone. Eu quero fazer com esse cristal mesmo. Isso, ótimo. 1, 2. Ah, não. Mano, tudo falta aqui, né? Caramba, véi. Sacanagem. Não, meu amigo. Jonas é meu amigo. Jonas é meu colega. Eu vou fazer com o Jonas ou que que... Não vou falar o restante. Eu fiz aqui já algumas tochas, né? Isso, ó. Bom que ele já é esperto. Eu já substituí ele onde eu quero. Uou, descaminhar seu pelado, meu amigo. Você vai deixar... Que isso? Nuclear control. Beleza. Tá, não é aqui, não é aqui, não é aqui. Não é aqui. É aqui. Ah, tá, tá. Ok. Vou precisar de engrenagem de prata também. Ó. Prata. Olha, não tem engrenagem de prata. Prata feita. Beleza, vamos fazer agora. 1, 2, 3. Vamos fazer aqui algumas legadas precisas no futuro. Seis, me parece uma boa quantidade. Além disso, eu vou necessitar de... Não lembro. Ah, livro, livro. Livro. Geralmente os livros que tem aqui, é... Eles vão pra minha farm ali desencantar, né? Fazer livro encantado. Ok, pode continuar aí. E agora vamos voltar pra unificador. Unificador. Já deve ter tudo que necessita. Falta só... Essa coisinha aqui. Isso aqui é o quê mesmo? Ah... Beleza. Pra configurar algumas coisas. Pelo que eu entendi. Mano, eu mandei fazer um livro. Um livro. Livro banal. Tá. Isso aí não tem problema. Isso aí também não tem problema. Agora só tem livro, né? Deve estar indo pra algum outro lugar. Olha, beleza. Tá chegando aqui já. Ok. Temos o unificador. Essa máquina aqui, ela é bem interessante. Eu vou deixar ela aqui mesmo na sala do Applied. Ah, em algum lugar aqui. Vamos ver se ela é o que eu tô pensando que é. Hum, o que é isso, meu amigo? Isso aqui não era na minha época, não. Ah, também faz com líquidos. Beleza. Vamos pegar aqui o chumbo que eu tenho. O chum... Pô. Certo. O chumbo. Olha, aqui tem mais chumbo. Deixa eu colocar lá pra fazer. O chumbo que eu tenho... Eu não... Eu gostei dessa atualização. O chumbo que eu tenho, ele não é o que eu tô usando, né? O que eu tô usando é o do Industrial Craft. Só que também tem o do Thermal. Que eu fiquei muito tempo usando o Thermal, certo? Certo. Chumbo. Nossa, galera. Eu tive uma ideia muito boa. Cara, eu tive uma ideia muito boa pra automatizar. Caramba, 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 caramba. Caramba, cara aí. Caramba, tive uma ideia muito boa. Não, não. Volta, 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 volta. Volta. Pega pelo menos um. Peguei um. Caramba. Essa ideia vai sensacional. Tá bom. Esse bloco aqui, galera, ele... Unifica, digamos assim, os minérios. Ou itens, na verdade, né? Itens são iguais. Por exemplo, minérios. Minérios tem minério dentro do Industrial Craft. Tem um monte de minérios, certo? Certo. Eu posso unir eles e é isso que eu vou fazer. Em vez de unir eles em barra, eu vou unir em minério mesmo. Caramba. Tá, deixa eu só explicar o conceito que eu tava tendo antes. Chumbo. Beleza, tem esse tipo de chumbo e tem esse tipo de chumbo. Eu estou usando esse tipo de chumbo aqui, ó. Do Industrial Craft, certo? Então eu vou colocar ele aqui. Ah, tá, tá. Então eu vou colocar aqui a preferência que eu quero. É esse chumbo. E vou colocar todo esse chumbo aqui. E ele vai ser transformado nesse, entendeu? É o mesmo. Ele só faz transformar um, então eu vou ser transformado no outro. Olha aí, ó. Boom, boom. Só que eu posso usar isso com minérios. Caraca. Se eu colocar esse minério aqui, ele vai me dar outro. Não, aqui tem que colocar a preferência, né? Nossa, isso é muito bom, galera. Porque assim eu vou poder unificar meus minérios. Tipo assim, eu tenho um estranho do Industrial Craft e outro estranho. Aí eu vou transformar todo o Industrial Craft e todos os meus minérios do Industrial Craft vão ser puxados pra cá. Assim eu vou render muito mais. E pra eu fazer isso é o quê? Eu vou colocar aqui em cima um interface. Um interface, né? E aí eu vou colocar aqui as preferências. E aí eu vou puxar um cabo que vai mandar o interface de volta. Caramba, eu sou... Mano, 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 mano. Agora que eu pensei nisso, né? Caraca, velho. Muito bom, muito bom. Realmente. Eu não tinha tido essa ideia antes. Nossa, meu amigo. Agora sim, hein? Eu posso até tirar todos daqui, né? Porque depois eles vão virar o outro. Vou tirar daqui. Eu já tirei todos os minérios daqui, vamos ver. Já tirei todos. Ok. Quando essa coisa aqui, ó. Esse, por verdade, estiver cheiro de... Aqui, ó. Tipo aqui. Ele tá quase lotado. Tá até até lotado, né? O próximo que eu vou fazer, eu vou mandar... Olha. Eu vou mandar vir pra cá. Tipo, vou fazer aqui os craftings aqui, né? Nossa, cara. Isso agora abriu minha mente. Na moral. Isso aqui tá funcionando. Ah tá, isso aqui que tá funcionando. Ok. Isso aqui também deve estar funcionando. Ou não, né? Nunca se sabe. Vamos só ver aqui quantos estão sendo feitos. Tá fabricando trezentos e poucos. Onde é que estão esses trezentos e poucos? Eu não tô vendo, não. Realmente, eu não tô vendo. Ah, tá. Agora eu vi. Beleza. Ok. Aqui, essa ela tá normal. Esquece que eu falei. Ok. Esquece que eu falei. Tá, eu tenho que colocar desse lado. De tanto que eu colocar errado, eu já aprendi, né? Engraçado que antes do vídeo começar, eu tinha vindo aqui. Deve ter tido algum bug visual ou ter recarregado o mundo. Cara, deu uma largada aqui agora. Deixa eu te falar, meu amigo. Deixa eu dar uma olhadinha aqui na energia elétrica. Caraca, tá caindo muito rápido. Também, eu desliguei isso aqui. Foi em vídeo, foi? Eu não sei. Mano, mas isso aí tava consumindo energia brutal, meus amigos. Meus amigos. Ok. Quem quiser ver minha mana também. Tipo, eu tô... Eu não sei mais o que... Caraca, velho. Isso aqui tá quase lotado. Na impressão. Que eu já posso fazer o portal. Daqui a pouco eu posso fazer o portal. Tipo, daqui a pouco na minha vida real mesmo. Não no vídeo. Eu tô louco, meu amigo. Ah, galera. E quem quiser saber, acabou já o estoque aqui. Tudo que ele tá produzindo lá, ele tá mandando agora, né? Tipo. Tudo que ele produz, ele... Agora ele já tá mandando ali quando produz. Ah, não acabou não. Deixa pra lá. Esquece o que eu falei. Esquece o que eu falei. Esquece o que eu falei. Eu posso até desligar isso aí. Porque, por enquanto, eu não tô precisando de energia. Quem quiser saber como desliga, é só colocar um sinal de redstone, ok? Ok. É, tá. Tô sucidoso aí ou pra cá. Tomei e come. Moleque. Moleque. Isso aí que tá dando muita onda, galera. Muito melhor do que usar carvão, velho. Sério. Ok. Vamos. Eu só queria saber como fazer aquele líquido refrigerante, cara. Seria muito interessante. Por enquanto, eu ainda preciso do Towncraft pra prosseguir. Quem quiser ver, tipo, quantos eu tenho aqui, né? Quantos aspectos, só o tanto. Tenho bastante já. Uma coisa que eu tô precisando de escanear é o... Esqueci o nome. Portal, portal. Isso. Portal. Ok. Eu acho que eu já vou ir fazendo isso aqui em vídeo. Só pra mostrar pra vocês como vai ser. Vou, provavelmente, fazer nessa sala aqui. Eu queria fazer ele escondido, né? Tipo, na parede. Uma coisa desse gênero. Isso que eu vou fazer na parede mesmo. Aqui já tem até um lugar. Que eu tô ligado. Ó. Aqui tem um lugar. Tá vendo aqui dentro? Eu puxo um cabo de outro lugar e beleza. Como é que ele seria, galera? Vai ter um umificador aí. Umificador. Essa foi boa. Ok. Já até adquiri aqui um minério de chumbo. Eu vou precisar de um interface, né? Quanto você entendeu, eu vou fazer mais desses. Tipo, uns três, eu acho. Vou precisar de um funil. Funil. Eu vou precisar de um funil. Um interface. Não, cara. Isso. Interface. Isso. Funil, interface. Um funil, interface. E conduto, né? Conduto. Esse conduto aqui, ó. Ótimo. Já tem bastante dele. E o que eu irei fazer é... Colocar aqui. Isso, né? Aí vamos pegar esse daqui aqui. Em off eu tenho que farmar pedra e pesquisar o link do referente no YouTube. Ah, eu já vi que tinha entrado alguma coisa aqui. É, realmente não entrou. Ok. Aí eu vou colocar aqui o meu interface e vou puxar um cabo, né? De lá até aqui. E aqui vai estar o meu... Esse... Outro cabo. Esse outro conduto. Eu vou colocar esse canto aqui. Provavelmente os outros eu vou colocando aqui ou atrás pra puxar, né? Acho que eu já vou colocar atrás logo mesmo. O que é isso que eu acabei de coletar aqui? Esse minério. Minério de chumbo do Industrial Craft. Ok. Eu vou converter tudo no Industrial Craft, né? Que é o que eu tô usando. Aí saiu. Ótimo. Ah, liga, 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 liga. Ok. Vamos retirar. Eu só quero saber se ele vai extrair o certo. Porque senão eu vou ter que colocar filtro nele. E filtro não é legal. Ok, eu vou falar assim, ó. A minha preferência é o minério de chumbo do Industrial Craft. E também o meu minério de... Esse aqui, do Industrial Craft. De cobre. Se eu colocar você aqui. Vai ser transformado e vai ser puxado. Ótimo, ótimo, ótimo. Já vi aqui que deu certo. Caramba, véi. Pronto, é só isso. Acabou. Isso que eu vou fazer aqui, ó. Caraca. Só, agora eu vou precisar de alguns cabos densos. Não, pode ser o normal, na verdade. Pode ser o conduto normal também. Conduto. Vou pegar aqui o conduto normal, né. Esse aqui, ó. M&E Conduct. Vou precisar de uns 20, eu acho. Vai ser fácil, né, de fazer. Ok. Enquanto tá sendo feito, vamos pegar aqui. Vamos colocar aqui minério. Já vamos ver o que tem duplicado, né. Minério de chumbo, eu não vou utilizar esse. Eu vou utilizar este aqui. Ótimo. Esse aqui não tem problema, não. Urânio, salí, 3, sal... Prata. Eu vou utilizar outra prata. Não, ouro, é ouro mesmo. Estanho. Eu já peguei estanho. Não, não peguei estanho. Tem que esperar a minha Quarry continuar minerando, né. Cobre aqui, ó. Tem esse cobre aqui que eu vou transformar no outro. E é isso, né. Ó, cinabaral. Esse aqui é o que? Chumbo. Já peguei, né. Peguei o chumbo, né. Chumbo vai virar esse chumbo. Prata não tem. Estanho também não. Cobre vai virar esse cobre. Certo. Ouro continua sendo ouro mesmo. Certo. Eu vou falar assim, ó. Você vai puxar esses daqui. Você vai puxar esses daqui. Esse de minério de chumbo aqui. E esse de cobre aqui. Ok. E vai ser transformado no... Nesse minério de cobre e nesse minério de chumbo. É, exatamente. Ok. Já posso mandar aqui o meu... Isso aqui, né. E agora eu posso pegar já os condutos que devem estar prontos. Estou pronto com o produto. Eita, poxa. Tá saindo da gelo monstro. Eu vou tentar fazer com que não apareça. Mesmo podendo, né, tampar isso aqui. Mesmo podendo tampar, eu vou fazer com que não apareça. Eu não sei onde está, né. E não estou nem enxergando também. Mas eu vou achar. Eu sei. Achei. Deu problema aqui. Deu problema. Deu problema que está vindo de outro lugar ali. Caramba, eu estou... Estou fazendo o maior buracão aqui só para achar isso que eu estava procurando. Eu arranquei alguma coisa. Porta-note? Como assim tem uma porta-note aqui? Ah, já sei o que eu fiz. Nossa, mano. Eu tinha feito... Colocar uma porta-note no chão sem querer. E o que ela veio parar? Coloca ali. Coloca ali. Ali, cara. Vamos ver se por aí que eu consigo. Caraca, você viu que o... Mano, o cara é mito, né, mano? Tá louco, velho. Nunca que eu vou dar uma cagada dessa de novo. Ok. Vamos colocar aqui o... Estes... Cabide... Essas tochas para não nascer mob. Vamos colocar aqui, ó. Tanto, tanto. Tanto. Não, na verdade eu posso tirar esse. Coloca até aqui. E coloca até aqui. Não, meu amigo. Não é isso. Não é isso, meu amigo. Aqui. Aqui. Isso. Ele vai se conectar. Balabal. Tatatã. Isso aqui está fazendo o trabalho dele, né? Pela lógica, sim. Pela lógica, sim. Eu creio que ele ia estar te colocando aqui. Ó, já está colocando. Minério de chumbo está transformando no outro, não está? Isso. Industrial Craft. Isso mesmo. Ah, agora sim. Ah, agora sim, hein? O título desse vídeo vai ser transformação... Ah, transformação... Não, não. Conversão. Conversão de minérios. Conversão. Usos. Esse bauxite aqui, ele vira o quê? Alumínio? Aí. Bauxite pode virar alumínio. Daqui a pouco eu já posso colocar. Você vai trocar esse bauxite aqui, ó. Tá, por enquanto não, porque ele está lotado, ok? Ok, beleza. Vou terminar o vídeo. Vou terminar o vídeo, né? Por aqui. Em off. Eu irei fazer o... Eu vou pesquisar pelo líquido refrigerador. Líquido refrigerante, né? Líquido refrigerante. E eu não lembro mais o que eu disse que ia pesquisar, ok? Eu só vou pesquisar o líquido refrigerante, que é o que eu lembro. Eu não lembro mais de nada, véi. Caraca, que... Ah, tá. Eu vou fazer de portal também, mas... Isso eu não disse que ia pesquisar, né? Eu disse que ia pesquisar duas coisas. É. É, é, é. Não lembro mesmo. Então é isso, galera. Quem gostou do vídeo, clica em gostei, que é meu botão de curtir do Facebook. E se você quiser fazer o canal PC, eu vou usar os vídeos e compartilhe o vídeo para o canal PC e, consequentemente, eu vou trazer mais conteúdo. Eu tô percebendo um erro ali na farm. Ela não tá mandando, mano. Por que você não tá mandando, mano, F5? Impressão minha ou ela não tá mandando, mano? Ah, tá sim, véi. Talvez na F5 eu fique bugado, né? Porque ainda tem espaço aqui. Então, falou os F10.